À terceira semana consecutiva de manifestações dos coletes amarelos, o presidente francês Emmanuel Macron fez várias concessões, incluindo um aumento de 100 euros mensais no salário mínimo e um mea culpa. Mas isso está longe de deixar convencidos aqueles que se mantêm nas ruas a pedir o fim do aumento do custo de vida. Macron anunciou as medidas numa comunicação televisiva ao país. Aceito a minha parte da responsabilidade. Talvez tenha alguma vez dado a sensação de que não me preocupava, que tinha outras prioridades. Sei também que as minhas palavras magoaram alguns de vós em certas ocasiões. Esta noite quero ser muito claro convosco. Se me bati para mudar o sistema político instalado, os hábitos, as hipocrisias, foi justamente porque amo este país e acredito nele, acima de tudo. Macron, demissão, são as palavras de ordem que mais se têm feito o fim nas manifestações dos coletes amarelos e nada indica que vão deixar de se ouvir. Muitos dos contestatários prometem continuar a pedir nas ruas a queda do presidente. Para eles, as promessas de Macron não passam de migalhas. O que me faz medo é que muita gente vá a pensar que fixe um aumento de 100 euros no salário mínimo e deixe-te ir às manifestações. Tenho medo que fiquem satisfeitos com estas migalhas. Para a caravana dos coletes amarelos e da contestação, a Macron tem assaltado políticos da oposição à direita e à esquerda, como é o caso de Jean-Luc Mélenchon. Como resposta à indignação de muitos contra as desigualdades e contra o facto que uns têm tudo e outros não têm nada. Macron achou que distribuir uns trocos ia acalmar esta insurreição cidadã. O que começou como um protesto contra as taxas sobre os combustíveis está a transformar-se num movimento contra todo um sistema político que desde o maio de 68 não era tão abalado.